O Astronauta, de Karol Fedato Yama, editora Pequena Zahar. Por uma porta aberta, o homem idoso, usando um traje espacial azul, caminha em direção ao dia iluminado, apoiando-se em uma bengala. Do lado direito da porta, em cima de um aparador, há um vaso com flores copos de leite. Do lado esquerdo, há uma cadeira azul escuro, e acima dela, pendurado na parede, está um quadro que mostra a face da Lua vista da Terra. Desenhados sobre um fundo vermelho, aparecem e desaparecem vários objetos de trabalho de engenharia. Livros, lupas, canudos para carregar projetos, réguas, esquadros e capacetes. O Astronauta, Karol Fedato Yama, editora Pequena Zahar. Uma lua branca, redonda, flutua em um céu azul escuro. Por uma janela aberta, avista-se o céu azul escuro, salpicado de estrelas. A luz da lua atravessa a janela, trazendo consigo algumas estrelas cintilantes, que se espalham ao longo do feixe branco. Um dia, ele ficou fora de órbita. Um astronauta, usando seu traje espacial, sentado em uma cadeira de rodas, aproxima-se da janela, através da qual se avista o céu noturno, salpicado de estrelas. Seu capacete de viseira preta, reflete a luz da lua, que vem lá de fora. Na parede amarela, um relógio redondo, marca 12 horas. As nuvens o atravessavam. Ele passava por crateras e nebulosas. A lua flutua, redonda e branca, no céu noturno, enquanto a Terra se aproxima dela lentamente. Sempre teve os pés no chão. O astronauta, usando um capacete amarelo de engenheiro, espalha grãos para cinco pequenos pássaros pretos, que pousam ao seu redor. Ele tem cabelos e bigodes castanhos, usa um suéter azul marinho e calças com listras verticais em tons de cinza, além de sapatos marrons. Nas costas, carrega um tubo branco de projeto, preso por uma cordinha. Por uma janela quadrada, observa-se um escritório desordenado. Sobre a escrivaninha, há um computador rodeado por diversos objetos, como óculos, chaves, canetas, livros, papéis, uma caneca e um porta-treco abarrotado. Acima, uma prateleira abriga mais livros, uma pequena planta, um porta-retrato e uma bonequinha russa. Uma cadeira marrom está vazia, cercada por caixas com canudos de papel. Folhas amassadas enchem a lixeira sobre a escrivaninha. Só que vivia atrasado e ainda esquecia a chave bem na hora de sair. O astronauta está diante da sua casa vermelha, marcada com o número 1969. Um portão azul e um muro baixo amarelo separam a casa da rua. Um carro vermelho está estacionado em frente à casa, enquanto o vento balança as folhas de uma pequena árvore próxima ao veículo. O homem parece cumprimentar um pássaro amarelo que pousa no telhado da casa vizinha. Achava que a culpa era da bagunça e nem percebeu que ele é que foi ficando meio assim. Uma menina espia o astronauta que está em seu escritório, usando seu chapéu de engenheiro e sentado em frente ao computador. No chão ao redor dele há pilhas de livros e caixas com papéis enrolados. Acima da mesa, um quadro de avisos está cheio de anotações. A menina, com cabelos pretos amarrados em duas partes, usa uma blusa amarela e uma jardineira vermelha de alcinhas. Na parede acima dela, há uma reprodução do quadro, A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, com seus famosos relógios derretendo em um deserto. Quando pequeno, só uma vizinha da quadra tinha TV. Em tons de azul, que evocam uma memória, uma mulher assiste à televisão que mostra a chegada do homem à lua, em 1969. Do lado de fora, junto à janela, três crianças se amontoam com olhares de admiração em direção à televisão. Uma delas é o astronauta, usando um capacete espacial improvisado com uma caixa de papelão. No céu, atrás das crianças, brilha a lua cheia. Ele se lembrava como se fosse hoje. Os buracos eram cinza e nada brilhantes. As três crianças agora brincam juntas. O menino está experimentando um capacete de engenheira, enquanto o menino astronauta balança um foguete de brinquedo com um olhar sonhador. O terceiro menino está sentado no chão, cortando uma caixa com uma tesoura. E tinha um homem pulando bem devagarinho. Ainda em tons de azul, o menino astronauta, sentado no galho de uma árvore, observa a lua cheia flutuando no céu. Ele duvidou que aquele cara estivesse mesmo na lua e começou a contar do dia em que conheceu a mamãe. Em tons de azul, um casal sentado em um banco de madeira contempla a lua grande e branca. Ele ficava pouco em casa. Atrás do portão azul e do muro baixo amarelo, o astronauta, agora na juventude, balança um molho de chaves. Trabalhava bastante. Em tons de azul, os três amigos acampam ao ar livre. Um deles examina uma lanterna. O menino astronauta está deitado de costas no chão, contemplando o céu estrelado com um olhar apaixonado. O terceiro menino ergue um boneco de astronauta acima da cabeça. As estrelas salpicam o céu escuro com pontos brancos brilhantes. Às vezes demorava, mesmo comprando só o que estava na lista. O astronauta, agora um homem adulto, caminha ao encontro de sua filha usando um gorro vermelho de Papai Noel. Nos braços, ele equilibra o capacete amarelo, pacotes de presentes e sacolas. A menina, com cabelos pretos presos e um rabo de cavalo no alto da cabeça, usa um suéter amarelo, uma saia vermelha e chinelos azuis. Com as mãos entrelaçadas junto ao peito, ela olha para o pai que se aproxima. Teve um dia em que demorou mais ainda, justo no seu aniversário. O astronauta entra na cozinha, onde sua família está reunida. Com os lábios contraídos, ele parece contrariado. Ao redor da mesa estão sentados a mulher, o filho e a filha. A mulher, de cabelos pretos, usa suéter vermelho e um cachecol cinza. O menino, de cabelos castanhos, traje um suéter cinza escuro. A menina está com suéter amarelo e uma saia vermelha. Sobre a mesa, há um bolo de aniversário cor-de-rosa, além de copos e pratos. No fogão, uma panela amarela solta vapor. Sopa no Natal? E não levava nada na esportiva. Toda a família agora está sentada ao redor da mesa. No centro, encontra-se uma panela de sopa e um presente vermelho. O astronauta, ainda com seu capacete amarelo e com os lábios contraídos, encara a sopa. O gorro de Papai Noel repousa sobre seus joelhos, escondidos sob a mesa. A mãe e o filho, com expressões tristes, olham para o homem, enquanto a menina presta atenção no pai. Mas inventava cada história quando eu perguntava por que o céu era azul. Tem dia que de noite é preto, tem dia que de manhã é cinza, tem dia que de tarde é branco, laranja. Pai e filha apontam para uma revoada de pássaros voando sobre um céu colorido. O astronauta, sem um capacete amarelo e com os cabelos levemente grisalhos, apoia carinhosamente a mão nas costas da filha. O céu é uma composição de camadas coloridas. Era tudo tão estranho. No quarto, o astronauta, agora um senhor de idade avançada com cabelos bastante grisalhos, dorme. Junto aos seus pés está o canudo para carregar projetos e na cabeceira da cama repousa o capacete amarelo. Logo acima, está pendurada uma reprodução do quadro Homem com Chapéu Coco, de René Magritte, que mostra uma pomba cobrindo o rosto de um homem com chapéu. Ao lado da cama, sobre um gaveteiro, encontra-se um lápis, uma caderneta, um copo, uma cartela de remédios, um abajur, uma plantinha e um par de meias. No chão, estão um esquadro, uma régua, uma lupa, uma trena e um livro. Pela janela aberta, a luz da lua ilumina o quarto suavemente. Papai já acordava quase pronto, mas não terminava nunca de tomar café. Na cozinha, o astronauta idoso, com seu inseparável capacete amarelo, toma café. Ele usa o suéter azul, a calça do pijama e os sapatos pretos. Curvado sobre a mesa, ele segura uma xícara de café fumegante. Achava que ia trabalhar, só que estava de partida. O idoso, usando seu capacete amarelo e roupa azul de astronauta, está em pé, ligeiramente inclinado para a frente. Os traços do seu rosto desapareceram, transformando-o em um ser sem expressão. Atrás dele, uma cuidadora parece examinar algo em suas costas. Ao redor, outros idosos, também sem traços faciais, permanecem inexpressivos, cada um usando uma fantasia diferente. À esquerda, uma pessoa usa um chapéu de apicultor. À cima, uma idosa vestida de bailarina apoia-se em uma bengala de três pontas, acompanhada por um cuidador negro. À direita, um homem de terno e chapéu está em uma cadeira de rodas, sendo alimentado por uma cuidadora loira. No canto inferior direito, alguém está fantasiado de palhaço. Parecia que ia levantar voo. Por uma porta aberta, o astronauta idoso, usando seu traje espacial, caminha em direção ao dia iluminado, apoiando-se em uma bengala. Do lado direito da porta, em cima de um aparador, há um vaso com florescopos de leite. Do lado esquerdo, há uma cadeira azul escuro e, acima dela, pendurado na parede, está um quadro que mostra a face da Lua vista da Terra. No pátio de um asilo, cercado pela família, o astronauta idoso e sem expressão está sentado em uma cadeira de rodas. O filho adulto apoia as mãos nos punhos da cadeira de rodas do pai. Próximo a eles, a esposa, de cabelos grisalhos, está ao lado de um menino de boné preto que olha curioso para o astronauta. A filha adulta está ao lado de uma menininha de cabelos castanhos e vestido azul, tocando gentilmente o ombro do pai. Na parede alta do pátio, uma placa anuncia caso de repouso. Um passarinho amarelo pousa no galho de uma árvore, observando a cena. Ouvia aventuras e nem ligava. O astronauta idoso está sentado em uma poltrona, apoiando a cabeça em uma das mãos. Em pé, ao seu lado, a esposa e os dois netinhos olham carinhosamente para ele. Queria mesmo era decolar. Agora o astronauta, idoso e inexpressivo, está sentado na cadeira de rodas e ao seu redor surgem crianças fantasiadas. No canto inferior esquerdo, o menino com chapéu de chefe branco separa as folhas de uma plantinha. No canto superior esquerdo, uma menina ruiva segura um véu azul bem fino acima da cabeça. No alto, uma menina negra está fantasiada de fada. À direita, um menino negro sentado em uma cadeira de rodas usa um chapéu de pirata e impunha uma espada de madeira. No canto inferior direito, uma menina de cabelos castanhos canta em um microfone improvisado feito de um galho de árvore. Um dia foi viver do lado da lua... Uma cadeira de rodas vazia flutua no céu azul escuro, salpicado de estrelinhas, próximo à lua branca. Que não dá pra ver daqui. A lua cheia, branca e redonda, flutua em um céu claro mesclado de tons de azul, branco e verde. Uma história com chão e céu. Vimos este livro nascer em uma de nossas oficinas sobre o livro ilustrado. Desde o início, a Carol já tinha muito forte a ideia do que ela queria contar. Afinal, ela conhece muito bem o personagem. Depois disso, foi uma grata surpresa vermos como o livro ganhou o corpo com as ilustrações feitas pela ama, que costuram o texto poético. O texto constrói as memórias, os diferentes tempos vividos por um personagem que nunca é nomeado, que aparece sempre sob a forma de um pronome ou de uma oração com sujeito oculto. As palavras nos conduzem por esses fragmentos e ficamos nos perguntando quem é esse ele que viveu tudo isso? Mas aí temos as imagens. Elas nos dão a unidade, o chão, o personagem, a continuidade. Se o texto fragmenta os acontecimentos, os tempos e o próprio sujeito, a ilustração lhes dá a unidade. A nós, leitores, cabe juntar os dois. Palavras e imagens. Para assim viver a experiência desse sensível livro ilustrado e conhecer esse astronauta com pés no chão e cabeça na lua. Carolina Moreira e Odilon Moraes Sempre gostei de escrever e de ler coisas bonitas. O que mais me atraía não eram as histórias em si, mas como algumas palavras juntas podiam nos surpreender tanto. Quando descobri que podemos contar algo com palavras e imagens ao mesmo tempo, quis experimentar. Tive a ajuda de muita gente para isso, principalmente da ama, para traduzir em pinceladas as cenas que imaginei para contar a história do meu pai. Agradeço a oficina com Carolina Moreira e Odilon Moraes, as conversas com Dani Gutfreund e ao mini-bando, que viu essa história nascer, mudar e decolar. Ilustração de Carol Fedato, sentada junto a uma mesa, escrevendo em um caderninho cinza. Ela é jovem, de cabelos lisos e castanhos, na altura dos ombros. Ela está com a cabeça levemente inclinada em direção ao caderno. Carol usa um colar de contas e vestido de mangas curtas, ambos azuis. Ela escreve com a mão esquerda. Sempre vivi no mundo da lua, perto dos livros. Passava horas olhando as imagens até me perder. Quando descobri que a ilustração podia ser profissão, eu celebrei. E foi assim que decidi estar nesse mundo. Eu me formei em jornalismo e artes visuais e me especializei em livro ilustrado para crianças. O meu livro Amigas que se Encontraram na História recebeu Jabuti em 2021. E o livro Para Bebês Será ganhou o selo Finilige de altamente recomendável. O astronauta foi um grande desafio profissional. Agradeço a Carol Fedato pela confiança e aos amigos que me apoiaram nessa aventura. Ilustração de Ama, sentada à mesa com o pincel na mão direita. Ela é jovem, de cabelos pretos, longos e ondulados. Ela está sorrindo, com a mão esquerda apoiada no queixo. Ama usa um colar de contas pretas e vestido vermelho de mangas compridas e bordados pretos. À sua frente, repousa uma folha de papel. Este livro está disponível gratuitamente em PDF acessível e na versão audiovisual com libras e audiodescrição no site da editora. CompanhiaDasLetras.com.br barra o astronauta. Narração do texto, André Toledo e Carol Fedato. Narração da audiodescrição, Ama. Interpretação em libras, de Nalva Andrade. Consultoria de Acessibilidade e Audiodescrição, Cleide Fernandes e Gabriel Aquino. Vias acessíveis. Estúdio de gravação, sem rumo a projetos audiovisuais. Animação, Marcelo de Carvalho. Sonorização e trilha sonora, Marcelo de Carvalho e Paula Lacerda. Um dia, ele ficou fora de órbita, atravessando crateras e nebulosas em meio a vestígios de memórias difusas. Era tudo tão estranho. Projeto 335 de 2022, realizado pela Sociedade Civil com Recursos Oriundos da Política de Fomento à Cultura Municipal. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte. Estrelas brancas cintilam em um céu azul escuro. Estrelas brancas cintilam em um céu azul escuro.